Fala galera, nosso colega de novo na área, vamos aí pro terceiro vídeo aí dessa série de Produzindo uma Música Beleza? Vou voltar aqui pro PC, a gente já fez a introdução, certo? Colocou aqui as harmonias, agora nós vamos construir a estrutura da música, né? Lembra que eu vi o vídeo que eu tinha gostado dessa estrutura? Então nós vamos seguir a mesma estrutura aqui Eu vou fazer primeiro toda a estrutura, né? Colocar as harmonias em toda a estrutura Aí eu já aproveito e vejo se eu tenho que harmonizar alguma coisa Ou se tá legal Mas pelo que eu vi aqui, eu acho que vai tá legal E eu vou ouvindo e vou harmonizando aqui na partitura E a gente já vai tendo algumas ideias pro resto da música, beleza? Vamos lá A guitarra aqui que seria a parte da nossa introdução, né? Aqui é a parte do canto E marca um sete E marca um sete E de novo Espera aí, deixa eu parar Deixa eu parar aqui pra fazer uma coisa já Tem um sinalzinho que eu gosto de usar aqui Quando é um groove reto pro pessoal entender Eu uso esse aqui, ó Copiar aqui também, colocar aqui Vai ficar assim Então vamos lá Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra não perder a conta E agora Tem um de mim Dois de mim Deixa eu parar pra não perder a conta aqui Tem dois de mims Aí vem o se ela dança, né? Colocar o divisor aqui Que agora é a parte B da música Pra galera que tá tocando saber Mudou a sessão da música Aí eu coloco esse negocinho aqui Já pra Colocar em toda a partitura aqui É pra padronizar, tá? Aí quando não for a gente tira Se ela dança Eu gosto de ter Nosso termo no menor set Se ela dança Ele tá usando aquela mança aqui Deixa eu abrir pra cá Vai, 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 vai Deixa ela dança aí Dança Facete Ele tá usando outros acordes ali Mas aí a gente vai ter que ver Se vai re-harmonizar isso aqui Eu acho que isso aqui Fica bonito Se colocar o menor set Que aí não fica esse 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 dominante Não sei Vou colocar aqui menor E a gente vê lá no ensaio Então fica isso Aí vai entrar o refrão Então Barra dupla de novo Dois de Mi Ela é tão bela É Lá major sete Três E Primavera Eu vou tão bela Eu ando tanto Só quero ser um jardim Repete Repete o Mi de novo Aí eles fazem aqui um interlúdio Tá vendo Tem um toquezinho Eu vou pensar na harmonização Tem um toquezinho Que ele fez aqui Só uma vez Que eu achei legal E acho que vai ficar legal Se a gente fizer toda vez Tá aqui Tá vendo O nosso tenido Tá vendo O nosso iluminar Então no terceiro tempo Depois do Mi Acho que vai ficar legal Pra voltar Ela é tão bela Um, dois, três, quatro Que deixa o meu coração Em estado de primavera Dois, três, quatro Um, dois, plan Dó, treino No terceiro tempo Entendeu Então quando é assim O que a gente faz A gente vai colocar aqui Foi no segundo Tá vendo Não é no segundo Que a gente quer A gente quer no terceiro Então vamos fazer aqui Isso E aqui é um Dó sustenido Então vou colocar aqui um Dó A gente fala Um Dó com setinha Aqui Porque aí o pessoal Entende que é Só um ataque Dó sustenido menor sete Beleza Então todo o Mi Depois do Mi Vai Todo depois do Mi Vai ter Esse Dó sustenido No terceiro sete Aqui Aqui não Aqui a última Vai pro prelude Então não Então todos os Mi Depois tem o Dó sustenido Beleza Vamos continuar aqui Aí o batidão é legal Batidão dá um tchan na música Tá vendo E esse interlúdio É meio curto Tá vendo Meio curto Dois compassos aqui Então vamos seguir a mesma forma Que eu achei legal Ó Um compasso Dois compassos Um Três Quatro Já volto no canto Tá vendo Pã Mi sete Ele continua Depois ele faz dois de Lá E aqui Barra dupla de novo Porque vai voltar pro começo Aí aqui a gente vai ter que fazer uma melodia Fazer uma melodia reta Na mesma ideia Lembra que eu tinha falado Do negócio do Jobins Passado Então a gente pode pensar Numa coisa Aqui a gente vai ter que colocar Uma bolacha Pra vir parando Pra não ficar Mi direto aqui Pra quando entrar batido Então aqui a gente vai colocar Uma bolacha em Mi Aqui ó Só que Minha ideia não é os caras Pararem de vez É vir desmanchando Tá ligado Soltando um instrumento por vez Vou colocar aqui Bolacha Confirmata Pra galera entender Aí vamos começar No perlúgio Pra dizer Para Um, dois Para Para Talvez trabalha uma ideia assim Para 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 Amém. 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 Mesma célula do começo. Amém. Amém. Hoje uma canção excelente de mim. Então pode Vamos ver se ficou legal Deixa eu colocar aqui já Se vocês quiserem usar o instrumento junto Tocar um violão junto E deixar o programa de soar a melodia Pra ver se soa Fica legal também Vou colocar aqui só pra gente ouvir como ficou Deixa eu aumentar aqui a caixa um pouco Opa, foi um pouco antes Vai lá Opa, não é essa a melodia É essa aqui Isso aqui Aí vocês vão fazendo e vão conferindo Beleza, agora a gente vai ter que Voltar pro começo Como a gente pode voltar pro começo A gente coloca uma retornela aqui Porque a música vai repetir A gente vai botar a retornela daqui Até aqui que é o começo do canto Aí pra vocês não se confundirem Vocês vão colocando aqui O começo não é hoje Uma canção Coloca aqui a reticência Pra saber que parte que é Cada parte que divide aqui Tá vendo que eu coloquei aqui a barra dupla? Ajuda Se ela Aí tem outra aqui Ela é tão bela Ela é tão Bom, é isso aí Então nós vamos repetir a música duas vezes Acho que vou ter que fazer outro vídeo Só 12 minutos já Pra gente continuar Vamos pro próximo vídeo aí, beleza? Pra gente continuar terminando esse arranjo Aqui é a terceira parte do arranjo Bom, galera Se você gostou desse vídeo aí Não se esqueça de se inscrever no canal E continuar acompanhando a série aí Pra ver como é que vai ser a gravação Tudo no dia, beleza? E os ensaios E é isso aí Curte o vídeo aí E se inscreve no canal E me siga nas redes sociais Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau